Estamos aqui, início de 2019, numa alegria muito grande, pois estamos aqui entregando mais seis veículos para a população matonense. O interessante disso tudo é que muitas vezes a gente vinha exposto aqui na frente da Prefeitura Municipal veículos que a administração passada colocava e que hoje nós estamos pagando. Nós queríamos deixar bem claro para a população matonense que esses seis veículos que estão aqui vieram a fundo perdido, ou seja, a Prefeitura Municipal de Matão não gastou um real. É o Conquista Nossa junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo federal, do nosso então querido Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o nosso grande amigo Rogério Abdala, que trabalhava no Ministério da Saúde, que possibilitou essa conquista para a cidade de Matão. Então, volto a repetir, sem custo nenhum, isso é um presente que Matão ganha para que a gente possa melhorar a qualidade do transporte dos nossos pacientes. Os nossos pacientes, muitas vezes no passado, né Tonhão, que é o nosso responsável aqui, o nosso diretor do transporte, que muitas vezes o paciente ia numa maca amarrada, o acompanhante tinha que segurando a porta, ia lá segurando, segurava o paciente, segurava a porta e hoje não. Hoje nós conseguimos dar qualidade de vida para as pessoas, economicidade, porque são veículos novos, que o custo de manutenção dele vai demorar a vir, ou seja, a questão do combustível também, há uma diminuição com veículos mais novos, ar-condicionado não só para o motorista, mas para o acompanhante, o paciente. Então, é isso que nós estamos buscando, melhorar a gestão da qualidade dos serviços prestados pelo nosso município, seja na questão tanto econômica, como também na questão do bem-estar daqueles que precisam do serviço. Não é isso, Tonhão? É isso aí. A gente recebeu agora essas três ambulâncias, os dois estradas, o veículo estrada, que esse vai ser usado no controle de vetores, a Fiorino, que vai ser usada para transporte de sangue, que a gente coleta aqui, leva para análise em Araraquara, Ribeirão Preto. E o ano passado também a gente recebeu veículos também, o nosso prefeito Edinardo aqui já vem trabalhando faz muito tempo nessa parte aí. O ano passado a gente recebeu uma van passageiro de 15 lugares, uma ambulância e um ônix, tudo para a Secretaria da Saúde. Sem custo nenhum para a Prefeitura. Não é financiado, é fundo perdido, veio de graça para o município. E ainda nós temos mais alguns veículos que estão para ser entregues, que são veículos que às vezes demoram um pouco mais, por se tratarem de veículos que têm que fazer modificação. Nós temos mais uma van adaptada para cadeirante, para chegar, uma ambulância que vai ser adaptada para a UTI e dois Ford e K, que vão ser todos usados pela Secretaria da Saúde. Ou seja, nós tínhamos 186 veículos sucateados, que juntando tudo não dava 5, não dava 10. Hoje a gente aos poucos vem renovando a frota do nosso município. É isso, vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população e também trazer resultados econômicos, que é isso que nós estamos precisando. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.